Deixaram tudo as luzes acesas, cara. Eita! Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, será que o cara acordou? Não acordou dele? Acordou na hora de passar. Justo. Galera, o que acontece? Eu e a Thaís saímos na parte da tarde, daqui da casa da árvore, né, Thaís? Aham, tá bem ali. E a gente teve um compromisso, a gente não pôde ficar aí à tarde. A gente tivemos que ir para a nossa casa e até mesmo nós fomos no aniversário com o Cauê, né, Thaís? E o que acontece? A gente avisou o Henrique e o Hélio que a gente não ia voltar hoje para a casa aqui da árvore. Porque a gente imaginou que o aniversário ia até tarde. E foi, né, Thaís? Foi até 10 horas da noite. E olha a hora que é agora, que nós chegamos aqui. 11h30, galera. E nós nem íamos voltar para cá hoje, porque é longe. Sim, e tá ligado, mano. Os caras estão me trolando demais. E o que acontece? Eu vou trollar eles também. Eu vou invadir a casa, vou me passar por um ladrão só para dar um susto neles, galera. Vou tacar a Airsoft aqui, vou tacar com a bala crava aqui e vou tentar dar um susto neles. Tá ligado? Eles vão te dar um pau. Não, aí eu tiro e falo, ó, entendeu? Eles nem imaginam que vai ser nós. E o que acontece? Eu acho que eles deixaram a luz acesa, sabe por quê? Por causa daquela macumba que fizeram aqui, cara. Então, pode ser mesmo. Entendeu? Eu acho que possa ser por isso. Porque tá tudo ligado. Tá. Bom, será que eles estão acordados, talvez? Então, pode ser também que eles estejam acordados. Daqui eu olhei e parece que não tem ninguém ali fora. Não, não tem. Só sei que está... Está frio, né, cara? Aqui não tem ninguém, não. E parece que lá, a parte de cima, está tudo apagado. Então, eles devem estar dormindo lá em cima e deixaram ali embaixo aceso mesmo. É. Porque, pessoal, a gente está dormindo muito, muito tarde. Gravando muitos vídeos, né? Ou eles saíram. Então, não sei. Ah, mas está muito frio. Eles não iam sair, não. É. Ainda mais sem avisar nós nada. E eles iam sair de a pé, questão de a pé. Então, sei lá. Então, galera, ó, já fortalece no like. E os caras estão me trolando demais. Vocês estão pedindo muita trollagem para mim. Fazer com eles. E essa aqui vai ser uma trollagem top. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já fortalece no like. Se inscreva no canal. Tá isso. Só que é o seguinte. Se você dá um tempo, você não pode chegar lá, cara. Tá. Você vai ter que esperar eu trolar esses caras. Ah, eu vou ver se eu acho um lanche, então. Porque nós estamos com fome. Nós saiu do aniversário, mas só o salgadinho. É, só o salgadinho. E aí, ó, pede um lanchinho para nós lá. Já pede um para eles também, fechou? Beleza. Então, galera, já fortalece no like. Se inscreve no canal e bora trolar os moleques na casa da árvore. Ó, vai lá e pede um lanche para nós que agora eu vou invadir a casa. X-Bacon, né? X-Bacon, fechou? Galera do céu. Tá, indo lá. Cara, os caras deixaram o carregador ligado. Tá, indo lá. É, galera. Bora invadir esses caras. Bora. Eu acho que eles estão dormindo. Assustar esses caras. Epa. Caraca, velho. Que susto. Mano, olha o bicho aí, cara. Que susto, mano. Olha o rabo desse bicho. É um gambá. Galera, olha o que você acha, mano. Tá. É um gambá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.